O Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul pretende instalar cursos na área de energia solar em 2022. A Daye Oliveira, ela esteve no Instituto Federal para saber um pouquinho mais e traz mais detalhes para a gente agora. O diretor do campus de Três Lagoas explica que o ramo de energia solar é um setor com grande capacidade de desenvolvimento e se faz necessário profissionais capacitados para esta área de atuação. O Brasil hoje utiliza na sua matriz energética em torno de 2 a 3% de energia solar apenas e um país com tanta irradiação solar. E essa crise que todo ano a gente passa energética por conta da dependência das hidrelétricas vem sendo questionada. O aumento da energia e o pessoal inclusive vem recebendo investimento dos bancos na área de energia solar. As próprias casas estão colocando painéis em suas casas produzindo a sua energia. Então é uma área de muita expansão, tem muito potencial e a gente precisa de gente capacitada para atuar nessa área. O objetivo é atender a necessidade do mercado de trabalho neste setor. Como um dos objetos de estudo para o curso, será utilizada a usina fotovoltaica instalada aqui no Instituto Federal de Três Lagoas em funcionamento desde 2018. Inicialmente, entre os cursos a serem ofertados, será o de eletricista de instalações elétricas fotovoltaicas, que será exigido para o aluno apenas o ensino fundamental completo. Através das nossas redes sociais a gente vai divulgar bastante esses cursos e teremos também cursos para quem já possui o curso técnico de eletrotécnica, então é uma especialização e para 2023 ofertaremos inclusive uma Lato Senso, que é uma especialização para quem já tem graduação na área. Então inicialmente já vão ser essas três ofertas na área de energia solar. Um dos fatores que possibilita a implantação dos cursos em Três Lagoas é o fator do campus do Instituto Federal ser escolhido como centro de referência na área de energia solar. O IFMS faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e são os mais de 650 campos no Brasil. E o campus Três Lagoas está sendo escolhido para ser um centro de referência na área de energia solar. A gente está recebendo investimentos para construção de telhados, compra de painéis. A gente está recebendo investimentos para a gente que o Brasil tem alten. A gente está recebendo investimentos para gaúcha solar. E o kleiner das bolitas provas são feita gladiadas. Pois não, fatos, masiana, etapa que temが